A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, e agora? Vamos lá Depois, o restante apareceu Eu sei que os trailers cada vez mais tem grandes gráficos Embora a ilha já tenha sido palco de diversos fenômenos estranhos Nunca vimos nada desse tipo antes Superman Oh Dá para conduzir os óculos que eu sei Eu vou conduzir Esta música está muito alto Isto vai ser a tempo para a End State E lá abre para o Sugar Explode Ah, pum, depois apareceu a fundação Onde é que está a fundação? E também falta aparecer o Agent Jones Ele não apareceu nestes trailers Isto é bem boa ficha Oh, olha só que ficha Nossas chances são ínfimas Olha estas armas, isto devia estar no criativo Olha estes objetos também Este laboratório todo, também devia estar no criativo Olha-me para isto Isto tudo devia estar no criativo Mas nós temos algo que eles não têm Um motivo para lutar Olha só Não importa se você é daqui Ou se veio de uma outra estrela Esta ilha é nossa E se eles querem guerra É o que eles terão Nossa, não é fácil Estas questões não são muito fichas E eu não tenho de ver backspap posso de batalha Olha que ficha Vem sim, sim Vem sim, sim Vem sim, sim Já que fiz Barras Isto passo de batalha Tudo de meirado Ok, agora vou jogar umas partidas Porque isto está muito incrível E também olhas para cima Está ganhando a avali Oh, canabou Isto está a me lembrar muito a temporada 4 Isto acha-me feliz Porque o que está a boia Ai De onde é que tu entraste? Espera, dá-me a tua arma Oh Olha só Isto tudo aqui seria tão fixe No criativo Oh As novas armas Oh, carro personalizado Isto anda com a rap O carro anda bem rápido Não é fixe A terra está voltando E eu estou curto Oh, está aqui É muito pequeno Ai meu Deus Isto está tão fixe Eu vou disparar isto Oh Isto Isto é infinito Ah, não, não É não Ah, isto é infinito mesmo Ah, isto ainda está a mostrar os balos O que aconteceu Estou a restaura Isto não continua a primar Isto anda bem Olha só para a velocidade Isto acha-me Isto anda mais rápido Do que os carros normais Isto arma é tão fixe Oh, lama Agora eles andam Não sei se sabes Não, eu vou-te violar Isto é me lembrar Bem daquele porco Do Minecraft Entence É bem fixe fazer isto à lama Isto agora elas dropam isso Ah, faz Olha o topias Ai, é que dano Ai, ai, ai o que não caro e atrás e hoje está que eu fiz e toda por aqui e nós teremos louco que era isto mas porque é que isto toca o larmos se lhe é soldados aqui ó a máquina de vendas a máquina de vendas agora é muito fixe não sei oh encontrei o baú o baú celestial e aí e aí e aí e aí a música O que é que veio? O que é que veio? Não veio não Ah veio isto Me lava a nila... Navelina O que é isto? Navelina Navelina Tá Isso eram inimigos não eram? Está aqui a nave Estás deitando... Como é que soa para cima? Ah ok sei que soa... Isto é muito louco Ai... Está aqui Vou te abudir Estou a acertar Ok eu vou dar fogo daqui porque... Oh está aqui Estás aqui Eu já vou te buscar eu quero só ver aqui uma coisa Espera o que é? Deixa-me abudir coisas Eu quero abudir coisas Oh Oh Sim Ah Supostamente posso Como é que vocês estão a acertar? Estão a acertar? Foz não Não Isto é... é jornalista Até eles usam isto a seguinte como jornalista Não sei se é soltado Ok estou a ver gladers Não é Vocês têm... vocês têm armas que eu quero O outro vem Está ali Está ali Matei-o Estou a jogar bem meu Deus Oh esta Samper outra vez eu adoro esta Samper Oh Está aqui bem perto está aqui embaixo mesmo Dá para ouvir este carro daqui Ah 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 Is Hum Ah Ah As Não Ah 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 Não vai funcionar Telefonar, peraí, vou telefonar Isto são desafios Não toro Olha, recebi bem nível Espera Eles saíram Usamos a nave contra ele Onde é que ele está? Ou está por baixo de nós? Espera Para aquele lado existe mais fumo Deve ter mais ovnis Isto parece uma bactéria Existe ali, isto não se invadir O que é que dá aqui para obedecer? Ah, dá para obedecer uma pedra Vai lá com o calhau Ah, eu fiz-te largar a pedra Isto tem mesmo animação Não Está aqui outra navalina Está ali uma navalina Eu não sei se isto está dando queda Espera Espera Ai Não Não Os gás também morreram Acho eu E agora existem ali ovnis aqui Oh, nova alienígena Então aqui é que estão os novos alienígenas Está aqui cheio de... Os alienígenas estão a abduzir Os alienígenas estão a abduzir as pessoas Que maluco Oh, oh, vem esta nova arma A nova arma épica Não dá para fazer o mural aca O mural desapareceu Ah é, vamos lá ver se gostam de granadas Espera, não há coisas de palco ali? Eu vi Espera Estão lá vindo a vir Eu acho que ele nem reparou em nós Não há mais Pode chegar com a escala Estou aqui em soldados Atropelei Está a sair de soldados Está a sair de soldados Ou não Eu acho que é mesmo ovnis Ele não para de andar a botar coisas, dois ovnis Ah, eu acho que já sei como é que se faz a nave descer Temos que matar o piloto Ai, não Terrubei, terrubei a nave Ai, o Lini já está a me matar Matei, matei, tenho a nave Está aqui Acho que isto tem bateria, combustível Quantos personagens isto aqui existem? Oh, existem bem poucos personagens 17 Sendo que o camion dá muitos anos Tem aqui uma pessoa Tive uma ideia, vamos aterrar Espera, isto é para pedir uma galinha Será que a nave vai perder quase a minhuta Aqui a galinha Estou a pedir a galinha Ah, então olha, então vai para o caraça essa galinha Agora é a tua vez Ah, como ainda funciona Está aqui uma nave Espera, eu consegui estar em cima Aquilo lá mesmo Oh, está aqui da guerra A guerra A vez na nave A vez na nave A guerra ali Mismo E é quase que eu acerto Espera, está ali uma nave Ninguém pode pegar uma nave A nave é destruída Estou a ver Estou a ter a ver Estou a ver Estou a ver Estou a ver Isto é muito op Isto é muito op Isto é muito op A comunidade já se vai se queixar Isto é muito op Ok, já tive que Ok Ok, este gajo tem escudo Oh, cura, cura, cura Oh, esta Esta está full, está full Esta aqui também está bom Pode chegar a comandar Espera, onde é que tu jogás? E um camião Não, porquê? Já fomos Se não sei tudo o que estão lançando no CREATIVE, seria bem fixe Ah, não Ai, eu Não Não Eles mandaram-me para a Rússia Porque eles nem atacam, eles só mandam-te para a Rússia Será que eu estava quase a destruir um, estava quase Mas eu não tenho Oh, tenho arma, tenho arma, tenho arma para caçá-los Onde é que está? Onde é que está o Linux? Caiu, caiu Caiu Onde é que está agora? Oh, eu não sei que arma é esta Ah, ele está-se a rejongar a nave Onde é que está a outra? A arma que os alunos eu sei Oh, caiu, caiu Anda, anda E a outra nave, eu quero aquela Está a fugir, está a fugir Espera aí, eu vou aprescilla Eu vou morrer É bota, é bota, é bota Como é que se usa a vira? Bzi, abzi, abzi Abzi o carro Não sei, mas eu só abzi o carro Olha aí, vais bater E eu vou largá-los aqui na cidade Eu quero ver se eles morrem de queda Larguei Larguei O carro riu, o carro riu Olha, se eu acho que mais Deixa eu perder a minha nave na boa Eu quero experimentar Ok, esquece, eu acho que perdi a nave Eu perdi a nave Eu não tenho nem material No, não, 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 não Não, tá surto, tá surto, tá surto Isso Já ganhamos Já no primeiro dia É Já no primeiro dia